Mais uma ação social do governo presente aconteceu neste sábado 6 de maio em Duque de Caxias. Desta vez, o bairro contemplado que recebeu toda a estrutura da prefeitura foi o Parque das Missões, no primeiro distrito do município. O prefeito da cidade, Washington Reis, falou da importância do evento, que atendeu centenas de pessoas no CIEP 350. Muito gratificante poder ter uma equipe bacana, como o doutor Zé Carlos, nosso secretário de saúde, vereador Júlio Reis, nosso futuro vereador Manelzinho da Gráfica. E o governo presente é isso aí, trabalhando incansavelmente, vindo para perto do povo aqui, otimizando essa grandeza que é o CIEP do nosso Dacir Ribeiro, do nosso Leonel Brizola. Esse patrimônio que esses estadistas construíram para o nosso povo. E a gente está aqui hoje, otimizando essa infraestrutura, trazendo serviços de documentos, saúde, área odontológica, combate ao mosquito da dengue, da zika, da chikuku, enfim, trabalhando aqui. Governo presente, com mutirão, iluminação, tapa-buraco, limpeza. O bairro hoje, parque da missão, Itacrim, por onde a gente passa, vai deixando esse estilo, esse perfil de governo, para realmente devolver à população o seu direito, que são seus impostos, aplicados de uma forma correta, de uma forma que realmente alegra a população. Participaram da ação, o secretário de saúde, doutor José Carlos, serviços públicos, Eduardo Feital, educação, Marise Ribeiro, o deputado estadual, Rosenberg Reis, o presidente da Câmara, Sandro Neles, e as vereadoras, Juliana do Táxi e Leide. Nós estamos hoje aqui com o nosso caminhão da leitura, porque esse CIEP aqui abriga parte dos nossos alunos da Cresta Candura Sede, através de um projeto de gestão compartilhada com o governo estadual, e estamos aqui oferecendo a essa comunidade vários serviços da prefeitura, para que essa comunidade possa tirar seus documentos, ter oportunidade de vários serviços que eles, às vezes, não têm acesso. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade aqui nessa manhã. Essa é a importante ação que a comunidade tem a comodidade de estar dentro da sua região, tirando documento, fazendo aferição de pressão, fazendo teste preventivo, exame de sangue, urina. Então, essa aproximação do prefeito com o poder legislativo é muito bom para a população reclamar, trazer sugestões para o governo ficar melhor. Então, eu parabenizo o prefeito Austin Reis por mais uma ação. Nós já estamos na quarta ou na quinta ação, em cinco meses de mandato. Agora, Juliana, como é que está hoje esse entrosamento entre o poder executivo e o poder legislativo? Embora são poderes independentes? Muito respeitosamente. Nós estamos tudo nos respeitando, porque tem que ter esse respeito e dando tempo, né? Porque o prefeito assumiu, tem cinco meses de mandato. É muito cedo para a gente ainda ter as pessoas julgarem o que ele está fazendo. Então, eu acredito que vai ser um mandato, uma gestão muito boa para o município do Duque de Chaxias, porque vontade o prefeito tem muito a destrabalhar e compromisso com a população. Mais um governo presente aqui no Parque das Missões, essa comunidade maravilhosa, esse povo aqui que tem um carinho especial com o nosso prefeito Washington Reis, aqui o nosso secretário Eduardo Feital, nosso vereador, toda a equipe do governo aqui ouvindo a população e trazendo o governo para a população. O governo de portas abertas que o Washington Reis sempre prometeu, o governo onde o povo é acessível, tem acesso ao seu prefeito, aos secretários, a mim como deputado estadual, ao Auro, nosso deputado federal. É esse governo que nós precisamos, o governo próximo do povo. Nós acendemos mais de 50% das lâmpadas apagadas que estavam, a limpeza, os carros nas ruas, a cabina de toda a cidade e nós fizemos aqui um mutirão muito grande. É o governo presente, é o prefeito na comunidade todos os dias, dia e noite, trabalhando em prol do povo, junto com o Rosenberg Reis, nosso deputado, que vem ao lado do seu irmão fazendo o melhor para essa cidade. A cidade vai crescer cada vez mais. Quero agradecer imensamente ao prefeito Washington Reis por essa iniciativa, atendendo a nossos demandas, nossos pedidos e sabendo que realmente o prefeito pode contar com essa comunidade, porque nós estamos muito felizes com as atitudes do prefeito em relação à nossa comunidade. Falta o posto de saúde, falta a nossa praça, falta muita coisa, mas as iniciativas dele, dando sempre para existir desde que começou o governo, já mostra que ele vai cumprir todas as ações, todas as promessas que prometeu aqui para a nossa comunidade. Música Música